Vamos fazer a confecção do arco extra bucal de ancoragem Aqui estão os alicates que nós vamos precisar O tridente O 139 ou o 074 E o alicate de corte pesado Junto nessa técnica precisa do compasso e uma régua Nós vamos usar essa daqui Então nós vamos fazer no tecodote Simulando que é uma retração com uma dupla chave Aonde eu vou ancorar o meu molar Só que a gente usa também hoje O A e B para digitalizar O arco facial é esse aqui Ele vem com uma extremidade externa Mas com um diâmetro maior 0.072 E o arco interno 0.45 ou 0.54 polegadas Essa parte interna aqui tem a parte com um diâmetro maior E a mais fina com um diâmetro menor Então a primeira coisa é fazer a dobra do ômega Então a gente pode levantar aqui Nós vamos pegar na parte mais espessa E vamos levantar 90 graus 90 graus com o plano Coloca ela no plano Vamos colocar ele bem na posição correta Depois eu posso fazer esse ômega Ou com 139 Ou eu posso usar o 0.74 Aí vai depender do seu alicate Na segunda ou na terceira torre Então vamos colocar aqui na segunda Para não consumir muito fio Ou até mesmo na primeira Para não consumir fio Porque é só demonstração Então nós vamos dobrar ele Sempre com o alicate firme 90 graus Qual que é a função desse óbito? Ter uma quantidade de fio Para na hora da digitalização Eu poder abrir e fechar Para conseguir acompanhar a digitalização No caso de um A e B Para a ancoragem Onde não vai haver digitalização Teoricamente não precisaria desse ômega Mas a gente faz Porque se houver alguma situação De ter que aumentar ou diminuir Ele já existe lá Volto para o plano Então aqui Nós temos que acertar esse plano Para tentar ficar o mais próximo Do plano oclusal Plano horizontal E aí está pronto A primeira parte está pronta Faço a mesma coisa Do outro lado Vou lá no typodonte agora Então eu vou virar o typodonte Dessa forma Esse typodonte está sendo usado Para quadriedes Para dupla chave Nós vamos utilizar o mesmo E aí eu sei que ele tem que ficar 6 milímetros em média afastado Dos incisivos Então a primeira técnica É marcar aqui E fazer a baioneta Logo na marcação que eu fiz Ou eu posso fazer A forma com o compasso Eu venho aqui Que é menos Tem menos chance de errar Marco a mesial Do incisivo E a entrada do tubo Ok? Venho aqui agora Na régua E vejo quantos milímetros der Ó 43 43 43 mais 6 Não vou afastar 6 Então eu vou abrir 6 milímetros aqui Então eu já sei que o meu tubo Vai ficar em 46 49 49, desculpa 49, né? 49 Venho aqui agora No A e B E marco Da linha dele média Até aqui Alguém marca aqui para mim Com o canetinho? Então quer dizer que aqui Já está a entrada do tubo Afastado 6 milímetros Ó Com o tridente agora Eu vou posicionar O que eu falei? Com o dente para vestibular Em cima da marca E vou apertar Fiz a primeira dobra Vou tirar o alicate Virar ele para dentro E colocar na mesial E a segunda dobra A baioneta está pronta Volto para o plano Vejo se está no plano Se não tiver Coloco ele o mais próximo possível E agora eu corto o excesso Com o alicate pesado Né? Sempre segurando a pontinha E aí vamos colocar aqui No Type-o-donte No tubo Redondo Deixa eu virar para mim aqui Aí Pronto Olha lá Ele ficou afastado Faço a mesma coisa agora Do outro lado E esse é o grande É o pulo do gato Porque quando eu faço Marcando a entrada do tubo Então eu encaixo aqui E marco a entrada do tubo Eu corro o risco De não sair exato E ele ficar um pouquinho para frente Um pouquinho para trás E ele ficar assimétrico Quando eu faço com essa marcação Eu tenho menos chance de errar Então eu venho aqui Marco do mesmo jeito A entrada do tubo Pode coincidir para o outro lado ou não Então está aqui Vou lá na régua 41 Olha o lado esquerdo O lado direito Né? Já não está igual ao lado esquerdo 41 Com mais 6 47 Vamos abrir um pouco aqui 47 Venho no arco do mesmo jeito Sempre a marquinha voltada para cima É onde foi feito o ômega E marco 47 Está certo? Não Eu tenho que fazer o ômega primeiro Se eu fizer isso Ele não vai encaixar corretamente Então volto aqui novamente Levanto o lado de cá Pego aqui na parte do diâmetro maior A parte mais espessa Levanto 90 graus Venho com 0,74 Ou com 139 Viro Para cá E volto com esse mesmo E vou pegar agora Voltando Para trás Ficou mais alto um pouquinho Vamos abrir aqui e fechar Aí Ele vai ficar na mesma altura Como o degrau ficou maior do que o outro O que eu faço? Eu posso abrir Que ele vai para o mesmo plano Não altera o tanto que está aberto O que eu faço agora? Agora sim O barco deu 41 mais 6 47 Vem aqui Isso Tridente Com o dente voltado para Vestibular Pego em cima da marca E Aperto O que eu faço agora? Viro o alicate para dentro Pego na mesial da dobra E Viro A baioneta ficou pronta Corta o excesso Pronto Está aí Então o AIB está praticamente pronto Bom, agora nós vamos ajustar esse AIB na boca Nós temos que os 6mm já estão afastados E agora eu vou dar uma ligeira expansão Para compensar a contração da distalização do molar Se ele for um AIB só de ancoragem Eu não preciso fazer essa compensação Mas se ele for de distalização Então na hora que eu encaixar aqui Vamos encaixar o lado Aqui Olha Ele está em cima do tubo Então ele não está expandido Então o que eu faço? Eu venho aqui E abro A baioneta um pouquinho Encaixo o lado de cá Ó Ele já ficou expandido Agora eu encaixo o lado de cá Deixa eu fazer aqui um pouquinho Olha Ele está passando Uns 3mm além do tubo Então na hora que eu contrair E colocar ele aqui Ele vai ter uma pressão para entrar De um lado E do outro Ele compensa A minha expansão Chegando ao ponto Às vezes de ficar expulsivo E afastado 6mm do incisivo Então ele ficou extremamente Ó Simétrico Ele não vai ficar pulando o paciente Porque ele vai usar velástico Velástico seguro Então o AIB pronto Ok? O que a gente faz com esse AIB? Ancoragem Distalização Está pronto o nosso AIB É só que a gente faz com esse AIB Obrigado.